Minuto Novelas Saiba tudo sobre a novela Terra e Paixão, em vídeos rápidos de um minuto. O Novo Sonho do Ramiro fez o maior sucesso nas redes sociais e principalmente nos bastidores da novela. Hoje, Diego Martins compartilhou um vídeo exclusivo, mostrando tudo o que rolou durante as gravações. Se você também está gostando desses sonhos inusitados do Ramiro, deixe um comentário nesse vídeo. Nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!